Especializada. Panfletos, cartões, carimbos, camisas personalizadas, letreiros e envelopamentos. Tudo o que você precisa para dar visibilidade à sua empresa ou ao seu evento. Em dois endereços, Shopping de Noã na Galeria dos Correios, telefone 21-2636-3199. Ou a Rua Breusodré, número 49, Centro de Maricá, telefone 2636-3199. Gráfica, H-Print e soluções gráficas. Você traz a ideia e nós executamos. Uma joia é um símbolo único. Ela tem o poder de eternizar um momento e capaz de transformar uma pessoa em alguém inesquecível. Uma aliança de ouro 18 quilates, relógios, canetas, aço, prato e dourado, concertos de joias e relógios. Participe da vida da pessoa que você ama de maneira inesquecível. Gravações personalizadas, fabricação própria. Tudo isso você encontra na Joalheria Muniz. Rua Abreusodré, 97, Vila Center, Centro de Maricá, no Rio de Janeiro. Telefone 21-3731-2719. WhatsApp 21-98019-1717. Joalheria Muniz, um verdadeiro gesto de carinho. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernando Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7. Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Site LED-Maricá-Negócio.site LED Maricá. Melhor não há. Agora você vai ter a oportunidade de conhecer histórias da Baixada Fluminense e interagir com sua opinião em entrevistas escolhidas, especialmente para que você fique bem informado sobre os fatos de destaque do cotidiano da Baixada, do Rio de Janeiro e do Brasil. Através de Nossos Olhos E quem são elas? Eu sou Cris Gêmeos e eu sou Ana Cris Gêmeos. Nós somos as Cris Gêmeos. Este é o programa Através de Nossos Olhos. Aqui na TV Ondas de Maricá. Olá, muito bom dia. Aqui na programação da sua TV Ondas de Maricá é dia de programa Através de Nosso Olhar ou de Nossos Olhos. O que você acha? Através dos nossos olhos, né? Porque olhar é uma coisa muito jogada, mas os olhos delas são muito importantes. As nossas gêmeas que estão lá na Baixada Fluminense, Ana Cris Gêmeos e Cris Gêmeos, uma vereadora por dois mandatos, a outra agora com o mandato atual de vereadora na cidade. E eu vou falar uma coisa, do jeito que anda essa correria, esse trabalho que elas têm feito, essa luta, a guerrida, eu não sei não, hein? Uma dessas mulheres aí deveria ser candidata até a deputada, sabia? Eu acho que deveria. A minha opinião é que, sinceramente falando, se você ouvir falar desse nome, Cris Gêmeos, você procure estudar a vida dessa pessoa, saber da vida pregressa. Porque a gente, quando vai votar, a gente tem que estudar os candidatos, saber a vida direitinho, para ver o que foi feito na vida da política, o que pode ser feito. E se um dia, quem sabe, ela aceitar a minha sugestão e enviar a candidata aí, a gente está já dando um spoiler para você e o que você tem que fazer. Mas, enfim, hoje é um dia muito especial, porque nós tivemos ali atrás, dia 30 de maio, nós tivemos o Dia da Mulher, comemorando o Dia da Mulher, em homenagem à Joana Dark, a padroeira dos soldados, que conseguiu mudar o rumo da guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. Mas foi queimada viva pelos ingleses em uma fogueira, em 30 de maio de 1431. E aí foi criado o Dia da Mulher, que é a mulher militar. Marinha do Brasil, 30 de maio, Dia da Mulher Militar, você vê todas essas propagandas. Mas é bacana a gente ver ter um Dia da Mulher Militar. Mas eu, particularmente falando, acho que Dia da Mulher Militar, principalmente no Rio de Janeiro e no Brasil, é todo dia. Porque eu vou te dizer, para ser militar nesse país, já é difícil. Imagine mulher. E é sobre isso que nós estaremos falando no programa, através dos nossos olhos de hoje. As cri-gêmeas trouxeram uma convidada, e vocês vão saber quem é essa convidada, e elas vão entrevistá-la a respeito desse Dia da Mulher, a Mulher Militar, 30 de maio, e também contar um pouquinho da história do que passa a mulher dentro do militarismo. Muito boa essa pauta, hein? Você quer mandar uma pergunta, você mande para o telefone que eu vou passar agora para você, o 21-995-32-7705. Tá bom, vai lá, pega a caneta, foi muito rápido. 21-995-32-7705. Nas redes sociais estamos aí também. E na TV, nós estamos em todas as Smart TVs, através de todos os aplicativos, Roku, Max Cloud, Soul TV, na Brasil TV, na Lymex World TV, para 196 países, e Amazon Fire. Você vai lá, TV Ondas de Maricá, acompanha a nossa programação. Bom dia, Cris Gêmeas e Ana Cris Gêmeas. Vou fazer de conta que eu sei quem é, porque eu sou um cara que tem uma visão maravilhosa. A da direita é a Cris, e da esquerda é a Ana Cris. Tá vendo como eu sei tudo? Tá certo? Bom dia, Odilon. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Ondas de Maricá, Soul TV. Bom dia, Cabo PM e Micheline. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Aproveitamos agora a oportunidade e agradecemos também ao Comando de Operações Especiais por permitir que a Cabo Micheline possa estar aqui conosco, participando dessa entrevista no programa Através dos Nossos Olhos. E Através dos Nossos Olhos, nós iremos aí passar para a população que nos assiste, a todos que nos assistem, né, Odilon? É. Sobre a importância da mulher militar na sociedade. Eu, no mandato de vereadora, na cidade de Mesquita, e representando também todas as mulheres aí aguerridas, sei da responsabilidade enquanto parlamentar e faço ideia que a gente vai ouvir aí da Cabo PM e Micheline, né, desse importante comando de operações especiais, das suas responsabilidades, né, e a importância da mulher militar na sociedade. Hum, então seja bem-vindo, Cabo PM, Micheline. Quero ouvir a sua voz, porque, gente, olha, COI, isso faz soar alguma coisa nos seus ouvidos? Comando de Operações Especiais. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer, né, estar aqui falando sobre a minha profissão e falando um pouquinho da nossa história, como é a evolução da mulher militar. É, esse negócio de evolução da mulher militar, ela falou tão rápido, né? Parece que ainda não tem muita evolução, não. Nós temos um trabalho, não sei se você... Me corrija se eu estiver errado, porque quem são as protagonistas do programa aqui são as gêmeas. Eu sou só o coadjuvante que eu faço algumas perguntas para tirar minhas curiosidades, mas as donas do programa e quem comanda são elas. Mas existe uma, se eu não me engano, a capitã da Polícia Militar do Rio de Janeiro aí, que vem abrindo caminhos para as mulheres dentro da instituição. Seria o caso da capitã Tatiana Lima, é isso? Tatiana Lima. Essa é a fera? Essa é... Mas antes dela, nós temos a tenente coronel Priscila, que foi a primeira comandante de unidades pacificadoras, que foi a de Santa Marta, que é a pioneira, ela foi a primeira comandante da primeira UPP do Rio de Janeiro. E hoje, ela é a atual comandante da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Sim, e a capitã Tatiana Lima, ela é lá, chefe da sessão de RH, né, do Batalhão de Choque da PM, né? Isso, trabalhei com ela lá. Então, vamos lá, Cris. Vocês no comando, vocês mulheres, né? Você mulher na política, ela mulher na polícia, aí é com vocês. De novo, tá resolvendo bem? Sim, às vezes, mas tá indo para levar. Tá dando uma falhazinha aí na sua internet. Mas pode falar. Então, nós queríamos dar uma curiosidade. Eu acho que, de toda a população, a gente queria saber da Calfero Michelini, como que surgiu para elas a questão de entrar para a corporação, entrar para a polícia militar, quando foi, quais foram os caminhos trilhados por ela para alcançar esse patamar que hoje ela ocupa no ponto de operações especiais? Então, eu sempre tive a vontade de ser militar. Eu terminei a escola muito cedo e aí eu focava muito nos concursos militares. E eu fiz, eu estava da EA, fiz no Rio, não passei, viajei para Manaus, passei por lá, mas aí como era muito longe, eu resolvi ficar por aqui porque meu pai morreu, eu era muito nova, né? E aí tem a questão de mãe, né? Ficar sozinha aqui, somos três mulheres dentro de casa, eu resolvi ficar pelo Rio de Janeiro mesmo. E aí, quando foi em 2009, no concurso de 2009, eu fiz, passei, minha mãe não deixou eu entrar. Não deixou, falou que eu não ia, que eu não ia, que eu não ia. Tá bom, fiz a vontade dela, não fui. Quando foi em 2010, eu fiz de novo a prova. E aí eu fiz escondida, né? Escondi de tudo, fiz todo o processo. Quando foi no dia, um dia anterior da incorporação, no dia 12 de, 11 de setembro de 2011, eu fui do, estava ajeitando as coisas, né, para incorporar no dia seguinte, quando ela me perguntou, filha, está tão agitada, guardando um monte de coisa, aí eu falei assim, mãe, passei novamente para a polícia militar, esse é o meu sonho e amanhã eu começo o curso. Aí ela, com medo, né, mas falou, ai, filha, já que é da vontade de Deus e da sua vontade, vai trilhar o seu caminho. E aí a gente observa, né, que você entrou no olho do furacão, né, na realidade, porque o preconceito contra a mulher dentro da polícia militar, ele continua a existir até hoje, não continua? Ixi, e é muito forte, por incrível que pareça, em pleno 2022, ainda é muito forte esse preconceito. E a questão, você completou quanto tempo de incorporação? Eu vou fazer 11 anos agora, em setembro de 2002, e ano que vem eu subo a patente de sargento. Ah, então nós já vamos comemorar aí a sua posição, a gente quer que estender os nossos agradecimentos e parabéns a todas as mulheres militares do Brasil, que muito nos orgulham, e a gente fica aqui preocupada, né, a gente se preocupa muito com a corporação, vocês estão sempre cobertos em nossas orações, porque a gente sabe como é que é esse desafio diário, que a gente sabe que vocês garantem a segurança da nossa sociedade, da nossa população, e como é para você, como mulher, a primeira vez que você aprendeu a ter contato com a arma, o primeiro dia de trabalho, por si só, se teve, assim, algo interessante que você possa sinalizar e que possa incentivar outras mulheres também a estarem hoje tentando essa oportunidade na carreira militar. Então, a mulher hoje, ser militar, ainda precisa de concurso, né, existe um alistamento igual ao homem nas Forças Armadas. Então, eu fui, fiz o concurso da PM, né, em 2010, quando teve aquela coisa do alemão, né, a invasão do alemão em 2010, resolveram fazer um concurso maior do que os anteriores. E aí, tinha a questão de números de vagas para mulheres. Existiam, se eu não me engano, 300 vagas. Sempre foram 300 vagas para o corpo feminino. Inclusive, em março, agora, nós completamos 40 anos da primeira formação de policiais femininas. Então, é muito recente, né, a história no Rio de Janeiro de mulheres, principalmente na polícia militar. E aí, eu passei nove meses no curso de formação em Sulacap, no Cefap. Nesse curso de formação, a gente aprende como incursionar nas comunidades, como mexer nos armamentos, preparamento físico, né, que é muito importante. E foram nove meses só aprendendo, na teoria nossa, os direitos e, na prática, dando tiros, né, com os armamentos que a gente está manuseando hoje em dia. Com nove meses, eu me formei, assumi o meu posto de soldado, né, E aí, a minha primeira unidade foi um estágio no 19º em Copacabana. Então, eu trabalhava todos os dias da semana com uma folga apenas nos calçadões lá de Copacabana. E aí, eu fui classificada na unidade de Polícia Pacificadora da Cidade de Deus. Foi aí o meu primeiro contato com a comunidade. Eu nunca tinha vivido essa história porque Copacabana é um... Apesar de ter muitos assaltos e tal, na época, não sei agora, mas entrar numa comunidade é complicado, né? E aí, eu fui, fiquei por lá por um tempo e aí rodei. Fui trabalhar no Santa Marta, na unidade de Polícia Pacificadora de Santa Marta. Trabalhei na Mangueira, trabalhei na Vila Kennedy, inaugurei a Vila Kennedy. Trabalhei no Caju, trabalhei no Borel. Na verdade, Caju foi o último. E aí, eu fui transferida para o 9º Batalhão, em Rocha Miranga. Trabalhava sempre na rua. E conheci o meu atual chefe, né? Lá, trabalhando na rua. Gostou muito de mim. Falou que eu era muito comunicativa. E aí, fui para relações públicas do 9º Batalhão. Sabe que, assim, na rua, a gente aprende muita coisa, muito. Eu sou eternamente grata e se eu puder voltar para a rua, eu volto sempre, porque é uma experiência muito boa. Hoje, graças a Deus, nós temos milhões de mulheres querendo entrar para a nossa corporação e para as Forças Armadas também. E o nosso corpo feminino ainda é muito pequeno. Só que, de 90%, vamos botar aí, trabalham na rua, né? Enfrentando essa loucura que é o Rio de Janeiro. É, a entrada das mulheres na Polícia Militar, Cris e Ana Cris, se deu junto com o começo do processo de redemocratização do país. Foi quando começou a acontecer isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, as mulheres passaram a ser aceitas no quadro da PM só em 1982. E, hoje, no Brasil, apenas 12% do efetivo das polícias militares é formado por mulheres. Mas a gente observa que esse grau de satisfação que você tem, Cabo Michelini, é resultado, primeiro, do seu dom, da sua vocação para ser polícia, e, segundo, desse juramento que você tem de servir, né? E esse sentimento de estar podendo ajudar o próximo, acho que deve ser muito satisfatório. Apesar de que o próprio Estado, você não precisa nem dar a sua opinião se não quiser, não corrobora para que vocês tenham condições suficientes de ter um trabalho adequado. Nós temos aparelhamento defasado para os próprios policiais. O crime está mais aparelhado que a própria polícia hoje em dia, causando muita deficiência na hora do enfrentamento. Agora, recentemente, nós estamos tendo aí até que umas viaturas mais novas que chegaram e tal, mas foi por muito tempo que a polícia agonizou com falta de condições, até mesmo porque o Rio de Janeiro passou por um sucateamento político gigantesco e quem sofreu foi a população, porque a polícia não tinha tanto aparelhamento. Aí, em Mesquita, por exemplo, vocês, no 20º Batalhão, observam que tem bastante mulheres e que também sofrem com esse problema da falta de estrutura para atender à demanda? Cris, gêmeas. Então, em Mesquita, no Rio de Janeiro de Batalhão, hoje, sob o comando do Coronel Ângelo, a gente percebe uma valorização dos outros coronéis também. Sempre houve uma valorização das mulheres militares. Eles colocam elas em posição de destaque. Isso, para a gente, é muito bom, porque a gente percebe que se valoriza a profissional e a competência da mulher. Você sabe que, na sociedade, nós, mulheres, precisamos nos empoderar todos os dias. Então, a gente tendo aqui, no Rio de Janeiro de Batalhão, coronéis que antecederam o Coronel Ângelo, assim como o Coronel Ângelo, valorizando a mulher militar para a gente. E a gente fica de olho também. Então, assim, quero parabenizar, aproveitar, parabenizar o Coronel Ângelo, que fez aniversário. E desejo a ele muitas felicidades. E dizer que, assim, eles lutam muito. Eu costumo dizer que eles fazem muito com a estrutura que eles têm. Eles são heróis e heroínas dentro da corporação. Mas que tem chegado uma infraestrutura, hoje, para o 20º Batalhão, que vai dar a melhor condição de trabalho. Que isso é fundamental. A gente vai continuar. Uma das nossas lutas, ainda, na política, é fazer com que as viaturas sejam blindadas. Além de aumentar o contingente, além de aumentar a valorização desses profissionais, além de aumentar a infraestrutura, a questão do colete, do armamento, ser um armamento mais novo, mais potente, a gente também está nessa luta para que as viaturas sejam blindadas para garantir mais segurança desses militares. E a gente tem tido contato direto com o governador Cláudio Caixa. E a gente consegue perceber, discutindo a importância da segurança para o nosso Estado, a gente consegue perceber a intenção e a forma como ele tem conduzido o governo dele para dar esse suporte que a polícia sempre esperou, a polícia militar sempre esperou, principalmente nas atribuições dos policiais, das policiais militares do nosso Estado, porque precisa mesmo de condições de trabalho. E a gente conversando com ele, esse lado feminino, de enxergar com muita cautela a gente conseguir passar, e ele tem nos ouvido muito, isso nos deixa muito felizes de ter acesso ao governador. Isso é uma coisa que é corriqueira, para a gente conseguir ter acesso mais fácil com o governador. E eu gostaria que a Capoeira Michelin falasse um pouco desse novo olhar para a questão da segurança do nosso Estado. Então, quando a gente bota a figura feminina, ela já quebra um pouquinho dessa brutalidade, vamos dizer, que é o militar, a polícia militar, nossa, eles são truculentos. E aí, quando vê uma mulher, eu acho que dá uma amenizada naquela situação de meio que insegurança, de lidar com o policial. Até mesmo a população na rua, às vezes a criança passa e ele é louca pela polícia militar, e a mãe fala assim, não pode, não pode falar com o policial. Se fizer malcriação, a polícia vai te prender. E não é assim, né? E aí, quando vê a policial feminina, as pessoas se encantam. Eu lembro que um dos meus primeiros serviços na rua, eu era olhada como um extraterrestre, né? Uma mulher na rua. Era muito mais difícil. Hoje é muito mais corriqueiro. Você consegue ver mais mulheres na rua. E eu acho muito interessante, sim, colocar até mesmo porque quando você vai abordar uma mulher, é muito melhor ter uma outra mulher. E é plausível isso, né? Ter a mulher para fazer a revista da mulher, entendeu? Para conduzir a situação. A mulher que sofre violência em casa, ela não se sente à vontade de chegar num policial masculino. Ela já prefere chegar na policial feminina, entendeu? Então, essa evolução, aos poucos, é bem pequenininha, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo levar mais mulheres para dentro da nossa corporação e fazer um ótimo trabalho, porque eu acho que em certas situações não há diferença entre a mulher e o homem dentro da polícia militar. Aqui a gente tem algumas participações, né? Das pessoas que entram pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Eu quero agradecer a todos que já têm mandado mensagem. Tem aqui o Adriana Figueiredo mandando um bom dia a todos. O professor Gilson Paixão, que é fã aí das meninas, né? Que elas já conhecem ele, inclusive, aqui da cidade de Maricá. Ele está deixando vários recados aqui. Deixa eu ver. Tem Gilson, tem Bárbara Silva. Quem mais aqui? Adriana Figueiredo. O professor Gilson diz, permita-me ressaltar sua promoção. Parabéns. E, no tocante à sua desenvoltura, é que a prática é a mãe da gramática. Muito bem. Está certo. Agora, eu queria perguntar por falar em prática, ser a mãe da gramática, você acabou dizendo quando saía na rua, assustava, tudo. Para lidar com tudo isso, né? A sua cabeça, obviamente, tem que estar atenta à segurança, atenta às suas funções, atenta aos preconceitos, atenta... Você é casada, solteira? Solteira. Solteira. Você tem algum tipo de preparo espiritual? Você é cristão? Você se fia em alguma coisa para manter o seu psicológico equilibrado? Porque, na realidade, nós sabemos que o Brasil, essa truculência que você falou que veio, a sua boca, a palavra truculência, porque, obviamente, na sua cabeça, você já lembrou de fatos que você vivenciou relacionados a isso. mas nem sempre é truculência, né? Nós sabemos que a polícia militar também presta relevantes serviços à sociedade e na parte social também, projetos, programas, até mesmo para a própria família. Depois nós vamos falar um pouco do desamparo que aconteceu em outros governos quanto ao auxílio às famílias de policiais mortos em combate. Isso foi um grande erro, uma grave falha, que, porém, atualmente, está sendo, segundo as gêmeas, me disseram que o governador atual está atento e com novas políticas voltadas para esse tipo de problema e para o segmento da polícia militar. Isso é muito bom, louvável ao atual governador. Você tem, então, alguma religião? Você é cristã? Você é crente em algum tipo de segmento? Para manter o equilíbrio emocional, o que você faz? Então, eu sou nascida na Igreja Católica, né? Sou moradora de Mesquita, há 35 anos, tenho 35 anos e nasci dentro da Igreja Católica. Mas hoje eu não frequento mais templos, né? Eu prefiro me recolher, fazer umas orações dentro da minha casa, mas eu sou... Eu creio em Deus, né? Primeiramente. Sou devota de São Jorge e todas as quintas-feiras eu frequento uma célula que é ministrada por uma amiga minha e isso me faz muito bem. Certo. Então, busca da parte também espiritual é importante no seu trabalho. Não é isso que você quer dizer? Muito importante. Certo. Então, vamos lá, Cris Gêmeos. Fique à vontade. Afinal de contas, aqui nós estamos só... Eu estou só me metendo no seu programa. Me desculpa, tá? É que eu tenho algumas curiosidades também, né? Aliás, para a semana que vem parece que vai ter uma continuidade desse assunto, porque quem está se prontificando a estar com a gente no seu programa, Cris, é a Selminha Sorriso, que ela é porta-bandeira da Beija-Flora, em Nilópolis, e ela é bombeiro, né? Carregador do corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Pode ficar à vontade aí. Então, um fato importante que a gente gostaria de ressaltar, esse espaço na política para a mulher, ele está começando a avançar, mas a gente está esbarrando muitos problemas, né? E na polícia militar, a gente enxerga as dificuldades que a polícia vem enfrentando logo todos esses anos, como bem o Odilon falou, mas o que às vezes assusta muito é essa linha divisória muito tênue, né, Cabela, em relação aos riscos, né? De colocar sua vida em risco para garantir a segurança da sociedade, de todos nós, né? Então, eu tenho convicção do meu papel enquanto parlamentar, fiscalizadora, de cobrar, de estar pontuando e ouvindo na ponta, né? Todos os policiais e as policiais para saber das suas necessidades e trazer isso dentro do campo municipal, mas também cobrar no campo estadual. E assim, o que a gente coloca e enxerga muito bem e que as pessoas, às vezes, têm esse meio, esse receio de estar na polícia, é porque a polícia, quando a gente pode do risco, a polícia, os policiais, os agentes, né, eles vão para o risco para resguardar a nossa vida, né, a vida da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco isso, não só enquanto sua mulher, mas enquanto um agente, né, responsável pela segurança da sociedade. Então, a gente faz um juramento, né, de servir e proteger a população, só que, infelizmente, a gente não é muito reconhecido pela própria população. enquanto o bandido está ali trocando tiro com a gente, a população foge, a gente está ali, a gente está na linha de frente. E isso é muito delicado. Se a gente não tiver uma estrutura física, mental, não tem como aguentar, né? A gente sabe bem disso. E, assim, eu acho que falta um pouco de reconhecimento com a gente. eu sinto isso. Em 11 anos de corporação, a sociedade, ela recrimina muito, ela aponta muito, são muitos especialistas em segurança pública, só que ninguém vive o que a gente vive, né? Ninguém está ali na nossa pele, ninguém sabe o pós também. Ah, você acabou de entrar em confronto com um criminoso e depois, em casa, e quem tem filho chega em casa e fica naquela de eu vou sair vivo do meu trabalho, do meu dia de serviço? Eu vou sair livre do meu dia de serviço? E julgamentos até próprio do jornalismo, né? Ah, porque se é um marginal atirando na polícia, ele é um trabalhador, mas quando é o policial atirando no marginal, a gente tem milhões de dedos apontados para falar que a gente estava errado, né? Eu vou fazer um insert aí, aproveitar esse ponto que você colocou, e a gente pode até fazer um comentário ampassando esse fato que ocorreu na Vila Cruzeiro, né? A polícia disse que aquela ação na Vila Cruzeiro era planejada há meses, né? E que tinha indícios já até de imigração para Rocinha. A Defensoria Pública e ONG do Rio de Paz questionaram como seriam os impactos se a ação fosse em um bairro nobre da cidade. Aí começa aquela briga, aquela discussão de direitos humanos com a polícia militar, com a atitude da forma que foram feitas as reações. Aí os nossos telespectadores também começam a dar opinião. O professor Gilson diz a reação do policial é proporcional ao ataque que ele recebe, né? Então, só quem está na hora, naquela adrenalina é que vai saber o que está vivenciando. Agora, falar do gabinete com ar-condicionado, que o cara que morreu era trabalhador, é fácil. Só que, meu amigo, você da ONG, você dos direitos humanos, direitos humanos é para humanos direitos, a gente já começa por aí. Segundo, dizer que a pessoa é trabalhador, ele pode até ter uma carteira profissional, mas dentro das comunidades tem muito trabalhador, entre aspas, que são usados pelos criminosos, tá? E eles nunca foram autuados, nunca tiveram uma ocorrência, nunca passou numa delegacia, nunca tocou o piano, mas já está no tráfico há anos, e aí, de repente, um dia, ele dá o azar, bate de frente, toma um tiro, morre, é o trabalhador. E conviver com esse paradigma de polarização, que já parte desde a política, para esse negócio de esquerda, direita, o comando da Polícia Militar afirmou que essa operação conjunta, que terminou com vidimotes na Vila do Cruzeiro, na Penha, na última terça-feira, dia 24, estava sendo planejado a mesa e foi deflagrado para impedir uma suporta à migração para Rocinha. Agora eu falo para a Micheline, nós estamos diante de uma cidade que vive uma guerra urbana diária, e como é? Você acabou de falar, saio, não sei se eu volto, você como mulher, ainda mais entre aspas, dizem que é o sexo frágil, mas de frágil não tem nada, como é esse dia a dia diante de toda essa polêmica, bater de frente com o bandido, enfrentar o preconceito, é críticas de ONG, é a imprensa que quer vender o sensacionalismo, eu acredito que deve ser muito complicado para vocês, sim, tem que ter bastante estrutura psicológica para aguentar esse bombardeio. Cris? o que a gente se coloca no lugar do outro, eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue, todos aqueles que se colocam, nem todo mundo se coloca, mas todos aqueles que se colocam no lugar do outro, naquela posição, acho que dá aquele frio na barriga, acho que sabe qual é a sensação de cumprir o seu dever, enfrentando aí os perigos do dia a dia que estão atentes na sociedade, sabendo que sai de casa e talvez não consiga mais voltar, eu acho que é necessário que o poder público tenha um olhar sobre a saúde mental dos militares, de todos aqueles, porque é diferente, é diferente quando você, existem profissões, por exemplo, eu não sou professora, a gente também corre risco, mas não, nada comparado com o risco que o policial militar, que os militares enfrentam, que o corpo de bombeiro enfrenta, no exercício da sua função, e aí, eu acho que precisa ter um olhar muito... O áudio, o seu áudio, aí deu um probleminha na internet lá, delas, né, mas a gente continua conversando aqui, está um probleminha aí na sua internet, Cris, não está dando para ouvir vocês, está com um problema aí no áudio, e está picotando, agora melhorou, agora melhorou, pode falar. A gente percebe que os policiais militares, que os militares de uma certa forma que enfrentam essa situação de perigo, eles precisam ter um olhar mais atento, além de dar valorização desse profissional, precisam ter o cuidado com a saúde dos militares, a gente está lutando por isso também, porque é importante, eu acho, eu não consigo imaginar o que é todo dia sair sem saber se vai voltar. Muitos não passam por isso, mas os militares passam por isso todos os dias. e não é só no enserviço, na folga também. Grande parte do policiamento morre na folga, porque você não pode andar com a sua carteira, você no telefone não pode ter uma foto fardada, você, para ir embora, levar a sua farda, você tem que esconder a farda. Às vezes, onde você mora, até para lavar a farda e botar no varal para secar, tem que ser escondido. se alguém na área descobre que você é policial, pode correr riscos. Então, é muito complicado mesmo, tem que ter um trabalho muito grande na saúde mental do policial. Na sua opinião, o que falta ainda dentro da corporação para que vocês possam ter mais segurança, até, para desempenhar um bom papel? Então, eu, por exemplo, eu faço crossfit para me manter num condicionamento físico para enfrentar o meu trabalho, eu procuro cursos de tiro, infelizmente, na nossa corporação ainda não tem uma rotina, onde o policial ele faça sua atividade física, a não ser nos batalhões operacionais, mas nos batalhões normais, convencionais, não existe ainda essa figura de preparamento físico, com armamentos, anual, por exemplo. O policial num vigésimo batalhão, acho que para ele ter um preparamento com a sua arma, ele tem que procurar a parte, porque a corporação ainda não dá anualmente uma instrução, ainda mais que hoje em dia a gente está aperfeiçoando mais os armamentos, né? A gente observa uma diferença, né, Cris? Não sei se vocês concordam comigo, eu moro no Rio de Janeiro há 20 anos, já, mas eu sou paulista, e eu, meus familiares são de São Paulo, eu vejo uma disparidade gigantesca na estrutura de, tanto de viaturas como de uniforme e armamento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para a Polícia do Estado de São Paulo. Essa diferença não poderia ser padronizada, gente? Então, a diferença só existe nos batalhões operacionais, eu trabalho no comando de operações especiais, a minha farda é diferente do policial do 20º batalhão, mas do 5º batalhão ao 35º, 41º, a farda é igual para todo mundo. Pois é, e a gente encontra, agora, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade, a gente vê em São Paulo um padrão físico, um padrão físico dos policiais e uma exigência mais rigorosa para manter o físico, manter a disposição do corpo. E no Rio de Janeiro a gente vê uma disparidade muito grande, um número muito grande de policiais muito fora de formas e com a farda inativa na rua que, se for necessário dar um corre, dar um pega para capar, a gente vê nitidamente que aquele policial não tem a menor condição. Isso não tem um controle mais? Isso está abandonado? Como que está isso dentro da polícia? Não existe nenhum tipo de exigência? não, então, como falei, eu procuro fora. Onde eu trabalho não tem uma rotina igual as Forças Armadas e eu acho que ainda é complicado para a gente. Não tem como a gente tirar o policial da rua, entendeu? e botar o cara para fazer educação física em pleno expediente dele. Isso ainda é muito complicado dentro da corporação. Sim, mas eu acho que deveria existir turnos, né? Acabou o turno, você tem que seguir tantas horas ali dentro do batalhão ainda fazendo determinada preparação física. Isso antigamente tinha, no exército tem. Não, então, mas aí, por exemplo, no BOP, no Choque, a gente tem como fazer isso, mas num batalhão convencional não tem como, porque nem sempre o policial que ele trabalha de 7 às 19, ele sai às 19. Se ele pegar uma ocorrência de 18 horas e for para a delegacia, sabe Deus que horas ele vai sair da delegacia. Então, não tem como a gente ter esse controle de colocar o cara para fazer um TFM. Na realidade, é uma questão de organização, uma questão de controle. Obviamente, não precisa seguir a regra dele terminar e já partir para o exercício, mas se existir uma disponibilidade com uma estrutura, uma estrutura para que ele possa em determinado horário fazer o seu exercício, eu acho que falta a parte estrutural que está deixando a desejar também. Não tem um local para ele fazer. No seu departamento tem, mas em muitos não tem, né? A gente bate de frente também que os batalhões operacionais, eles ficam aquartelados esperando o acionamento. E o batalhão convencional, não. O policial, ele assume o serviço, ele tem que ir para a rua. Não tem esse meio tempo de, ah, eu posso esperar o policial que está lá fora que eu vou render, porque a gente rende o policial que está saindo de serviço. a gente não pode entrar no serviço e deixar o cara lá esperando. Imagina um policial que trabalha de 19 horas da noite às 7 da manhã, a noite inteira acordado, entendeu? Esperar o policial que está entrando de serviço fazer o seu TFM para depois ele ir embora para casa também é um pouco meio complicado. Mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir ajeitar essa situação do condicionamento físico do policial, eu creio que sim. É, eu acho que... É, eu acho que... Mas hoje a gente tem que procurar por nós mesmos. É, eu acho que isso é uma questão sim de estrutura que eu acho que deveria ser feito também um programa nutricional de condicionamento físico dentro da corporação atual, porque até mesmo por questões de preservar a própria vida do policial, porque incursão não é brincadeira de criança, não. Incursão é bicho para... Bicho é pega para capar. E se ele não tiver condições físicas, ele vai e não volta, não. Agora, as crises... Vocês estão com problema na internet e muita dificuldade, né? Da gente estar continuando falando com vocês aí, mas acho que agora já regularizou. Vamos lá, pode falar. Tá certo? Tá certo? Oi, Dilon. Pode falar. Tá me ouvindo? Pode falar. Pode falar. Tá. A questão do... Eu acho que a gente está lutando também, existe uma luta nossa enquanto parlamentares, não só a nível de município, mas de Estado, de fazer com que também a escala desses militares seja uma escala melhor, né? A escala é muito sobrecarregada. Muito sacrificante, né? Os militares têm uma escala muito puxada e como a KPM e a Michelin falou, nem sempre a carga horária dele termina quando acaba aquele período dele do plantão em que ele está de serviço. Ele tem que estar dentro da delegacia que leva muito tempo, muitas vezes também ele tem que ir no fórum prestar esclarecimento sobre alguma prisão que fez e como eles fazem muitas prisões, é a rotineira essa questão na vida do militar, estando ele de plantão ou não. então a nossa tendência é o quê? É uma luta para que o poder público melhore a condição da escala desses militares, melhore a questão do salário desses militares para que eles também não tenham que se sobrecarregar nas horas extras porque o salário a gente sabe que é um salário muito ruim que precisa melhorar bastante e aí com uma escala melhor eles têm condições de investir mais na questão do tempo do condicionamento físico e até na questão de estudo também. Nós esperamos que como você mesma disseram e vocês estão de parabéns porque vocês estão em contato direto com o governador levando esses questionamentos às cri-gêmeas parabéns, viu? Porque eu fiquei sabendo que a semana passada vocês tiveram com o governador Cláudio Castro e abordaram inclusive esse assunto que inclusive se trata também né Micheline do PROEIS porque o bico o famoso bico que o PM fazia foi supostamente substituído pelo PROEIS só que em muitas cidades o PROEIS não funcionou porque o pagamento não chegava o cara trabalhava e não recebia aí municípios como Maricá por exemplo que é onde eu estou aqui a prefeitura incorporou a responsabilidade do pagamento e aí passou a funcionar adquiriu parece que 20 viaturas zero quilômetro o mês passado então está dando uma estrutura maior para o PROEIS funcionar mas é um trabalho que tem que ser feito em conjunto que eu acho que subsidiar para o município também é uma oportunidade que esse salário melhore o bico deixa de existir e ele faça suas horas extras dentro do próprio do município através do PROEIS o que você tem a dizer sobre isso Micheline? eu acho que foi um grande avanço a polícia militar acho que ela identificou o quão arriscado é o policial fazer a segurança dele fora e pelo menos no PROEIS é mais amparado o policial está ali a serviço da corporação ele não deixa de não estar servindo a corporação então é mais legalizado é muito melhor e aí dá oportunidade do policial aumentar o salário dele porque infelizmente o nosso salário é defasado eu entrei na corporação há 11 anos atrás o meu desarrancho que onde eu trabalho não tem rancho é o mesmo valor desde então o meu auxílio transporte é o mesmo valor desde então não mudou o combustível subiu eu não tenho subsídio para comprar um automóvel e nada muda o meu salário continua sendo defasado o meu auxílio continua sendo defasado e aí dá oportunidade do policial ganhar um dinheirinho a mais o próprio o próprio professor Gil que está interagindo com a gente aqui ele é de Maricato antes também na política ele diz que a escala leonina precisa ser melhor adequada a visão tem que ser salário carreira e qualidade de vida Cris exatamente a gente enxerga qualidade do seu áudio qualidade de internet também ele precisa ali na e mesquita precisamos batalhar para a internet vamos pedir para Cris se você estiver me ouvindo para ele mexer no áudio ele tem que mutar o microfone que está saindo aqui no ar está bom a gente chegou ao final porque nós não temos mais tempo já são meio dia o programa chegou ao final antes das Cris Gêmeas fazer as considerações finais eu queria dizer publicamente do orgulho que eu como jornalista trabalho há 30 anos no ramo de TV e rádio já presenciei muitos trabalhos da polícia militar já tive boas e más notícias que veiculei através de atos da polícia mas eu quero deixar aqui uma palavra para você refletir aí Micheline que você é uma pessoa que nos causa orgulho a palavra certa é essa aqui orgulho continue assim você demonstra né ser uma pessoa altamente disciplinada né e dedicada no que faz a gente nota também que as policiais também parece que são escolhidas não só pela sua capacidade intelectual mas pela beleza porque todas as policiais são muito bonitas e você também é uma bela mulher né você é uma mulher bonita por dentro e por fora continue assim você está no COI e aqui em Maricá a TV Ondas de Maricá quando vocês estiverem na área venha nos visitar será um prazer tê-los aqui conosco e que Deus abençoe a sua vida com paz com proteção com prosperidade com saúde e com sabedoria primeiramente Cris Gêmeas temos que encerrar considerações finais a Cris nos ouve ali? não ouve? não ouve né ela não ouve mas enfim considerações finais Micheline bom foi um prazer né estar aqui conversando com vocês mostrando esse lado feminino né da força militar e a corporação está aberta aí para quem quiser visitar nossos batalhões procurar saber mais e qualquer coisa podem chamar a gente para bater um papo sempre que puder quem está de portas abertas e antes de você criticar falar mal né agredir verbalmente lembre-se que um dia você vai precisar de um policial e o mesmo que você está metendo a lenha hoje vai ser um que você vai pegar para ele e falar muito obrigado por ter salvo minha vida então vamos refletir vamos todas as histórias tem dois lados na lei é assim todas as histórias tem dois lados vamos ouvir os dois lados das histórias antes de sair criticando a torto e a direito como infelizmente muitos órgãos de comunicação fazem para vender notícia né porque sensacionalismo sensacionalismo vende notícia e aqui na TV Ondas de Maricá a gente procura ouvir sempre os dois lados antes de noticiar hoje estamos aqui receba as nossas homenagens pelo dia 30 dia da mulher militar e leve o abraço a todas as suas amigas militares se a Cris estiver ainda aí porque está sem áudio está conosco aí fala estamos aqui não ouvindo a gente considerações finais não temos tempo para mais nada considerações finais nós queremos aqui parabéns agradecer a KPM Micheline por estar conosco por aceitar esse convite agradecer também ao comandante do comando de operações especiais por ter liberado a sua mulher a policial militar para estar aqui conosco queremos parabenizar todas as mulheres militares do estado de janeiro do Brasil muito obrigada e nosso reconhecimento nossa homenagem Micheline nós iremos dedicar você a uma moção de congratulação por todo o trabalho que você tem realizado estendendo a todas as mulheres aproveita esse momento também para prestar solidariedade de todas as famílias de militares que perderam os militares em combate a gente sabe das dificuldades e fala sangue azul e a gente percebe que as crianças hoje o papel da educação Odilon é fundamental para conscientizar a sociedade em relação a importância do papel do policial militar no estado de janeiro em todas as instâncias e um forte abraço a todos vocês muito obrigada pela audiência Micheline manda um abraço para quem você quiser vamos lá obrigado a toda a corporação do comando de operações especiais a todas as mulheres de todos os batalhões do nosso estado do rio de janeiro e do Brasil um grande abraço em nome de todos e principalmente desse programa que foi criado para mostrar as coisas através dos olhos dessas duas parlamentares que são excelentes pessoas voltadas com os olhos para a população e para quem prestas relevantes serviços à população vamos lá seu abraço para quem você quiser sua hora mulher militar então primeiramente um abraço para minha mãe Marilza sem ela eu não estaria aqui outro abraço vai para o meu chefe coronel Batista que é subcomandante aqui do comando de operações especiais abraço para todas as mulheres policiais militares as que tem sonho as que são mães todas as mulheres fica aqui o meu abraço muito obrigado as cri-gêmeas por terem me dado essa oportunidade sinta-se homenageada e mande um abraço a todos aí e a você mulher que está querendo seguir a carreira militar já está pensando em desistir não desista dos seus sonhos olha um exemplo ali ó em 2009 tentou em 2011 voltou e a mãe não queria e está ali hoje e hoje representa você mulher ali com aquela farda que ela se orgulha de vestir e nós temos orgulho de tê-la com vocês aí realizando esse trabalho chega de tanto elogio vai trabalhar tá Micheline a população precisa do seu do seu tchau até a semana que vem com mais um programa através dos nossos olhos com Cris Gêmeas e Ana Cris Gêmeas as parlamentares do futuro que estão fazendo muito no presente tchau você viu na TV Ondas de Maricá e Soul TV o programa através de nossos olhos apresentação as Cris Gêmeas TV Ondas de Maricá aqui você vê o que você quer ver nasce uma nova geração em ortopedia técnica próteses e órtese sob medida em parceria com as melhores marcas do mercado um novo conceito com atendimento virtual e imediato produtos e consultoria para melhorar a sua qualidade de vida criação adaptação e produção com oficina própria especialista no local e com mais uma grande novidade além do acompanhamento fisioterápico para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida também teremos atendimento psicológico e sala de feridas e curativos com enfermeira tudo com agendamento para atendimento exclusivo não perca tempo entre em contato conosco por telefone ou whatsapp zero vinte e um nove noventa e sete dezessete cinco mil dinâmica uma nova geração em ortopedia você come sente que não ficou satisfeito ou come e fica empazenado estômago pesado será que matar fome é quantidade ou qualidade a duty green convida você a ter uma alimentação saudável e balanceada a um preço justo economia de tempo e praticidade na cozinha com um cardápio saudável e diversificado embalagens a partir de trezentos e cinquenta gramas para freezer e microondas e congeladas para você se programar durante suas refeições mais de cem pratos no cardápio e temos novidades pizzas fit você vai comer sem culpa a solução para sua boa alimentação anote o telefone vinte e um nove 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 onze meia um cinco três para Niterói São Gonçalo e Maricá ou vinte e um nove oito oito cinco três sete nove dois meia para o Rio de Janeiro anotou então é só chamar porque a Duty Green tem pra você a mais pura alimentação saudável que você já viu que jogo você joga força estratégia velocidade esse jogo é nosso game é vida ensina vencer é coragem game é diversão é profissão é igualdade a gente aprende vence obstáculos game é atitude game é pra você o jogo mudou mude pra fibra mude pra leste telecom internet 100% fibra óptica fibra óptica de verdade você chega com uma ideia e nós transformamos em sua marca ou registro de negócio a gráfica hprint trabalha com o que há de mais moderno em equipamentos e mão de obra especializada panfletos cartões carimbos camisas personalizadas letreiros envelopamentos tudo o que você precisa para dar visibilidade a sua empresa ou ao seu evento em dois endereços shopping de noã na galeria dos correios telefone 21 2636 3199 ou a rua breusodré número 49 centro de maricá telefone 2636 3199 gráfica hprint soluções gráficas você traz a ideia e nós executamos uma joia é um símbolo único ela tem o poder de eternizar um momento e capaz de transformar uma pessoa em alguém inesquecível uma aliança de ouro 18 quilates relógios canetas não é um símbolo